É a farra dos bois ao longo da história. É isso aí. Na verdade, essa é a grande fala, né? Todo mundo lá, bonitinho, legal. Claro que nós temos que nos posicionar. Cada vereador aqui, parabéns, assinei a moção junto, vamos continuar firmes e fortes. O governo federal esteve aqui, é claro, vem automaticamente uma colocação dele. Nós sabemos por que está acontecendo os impostos. Faltando dinheiro. No Brasil é isso. Quando se falta dinheiro, ele tem que arrumar de onde? Tem que arrumar de onde, entendeu? E só no brasileiro são os impostos. Essa é a grande verdade. Quem paga a conta é o brasileiro, de tudo. E sempre foi. Com pedágio, em medicina, médicos, tudo sempre tem um porquê. E não é diferente. Governos usaram politicamente o pedágio. Usaram e mal me guiaram o planeta, né? Conseguiram enganar até um período. E isso já continua sendo dessa maneira. Quando se vê, um governo tem que se posicionar. Governador de Estado fala, não vai ter, acabou. Peitar. Mas agora, digo, tem coragem. Foi vaiado por vários fatores, Cidão. Por a sacanagem, inclusive, no comércio, restaurantes, bares e tudo mais, deixando freando. Naquela questão não é agora esse momento de falar. É um outro tema. Mas continua, Beto Preto, Companhia Limitado, freando. Aí toca de recolher, um absurdo. Prefeitos tomando posições diferenciadas, governos tomando posições diferenciadas. Tem que ser vaiado todos os dias com esse tipo de iniciativa. Que não representa a população como merece. Que diários e impostos são pagos por todos os setores. Não é por um setor. E, na verdade, o pedágio é uma roubaleira no Paraná uma vida inteira. É o pedágio mais caro do mundo. É o mais caro do mundo. E todo mundo, ah, porque veja bem, na proposição de 40%. O Caramba e Toledo, Cascavel, não tem que ter nenhum real. Não pode nem falar em ter um pedágio. Não pode, é absurdamente. Muito bem colocado pelos demais vereadores aqui. Parabéns, sim, essa casa se levanta. E os demais vereadores também dos outros municípios também se levantam. Podem ficar em cima do muro, abraçando o governador, passando a mãozinha. Os caras são muito... Está louco, bicho. Boa parte, vereador. Já lhe concedo, Cidão. Na verdade, é muito migué. É muita fala e pouco, entendeu? Trabalho, empenho, dignidade. Nós temos que defender a população. Não é defender interesses. De político, o povo já está cheio. Do politicamente correto, todo mundo já está cheio. Discursinhos bonitos, maravilhosos. Tanto do governo federal, estadual e municipal. Veja bem, veja bem o caramba. Tem que se colocar e se posicionar. Brasil tem que se posicionar. O estado do Paraná tem que se posicionar. E Cascavel tem que se posicionar. Não adianta fotos lindas maravilhosas. Isso não resolve. A verdade é que o pedágio no Paraná é uma roubalheira. É um cartel formado e faz longo tempo. E vários deputados não falam nada. Por quê? O que tem por trás de tudo isso? Agora vem com esse discursinho mimimi, Nutella. Que assim vai ser melhor. Claro que teria que baixar. Todo mundo vai em Santa Catarina e fica indignado. Mas quanto tempo se fala nisso? Vai lá atrás o Jamilé, o maior migué da história. Requião, outro migué. Outro que foi preso. E aí vem outro que tem uma vida branda, vida tranquila. E aí mimimi. Esses caras são muito migué. O Brasil é cheio de miguelão. Que começa lá de cima e vem vindo. E vem. E aí discursos lindos e maravilhosos. Na verdade é uma roubalheira. Não pode ter e acabou. Os deputados federais, sim, tem que representar o nosso Paraná. Os governos estaduais também tem que sair de cima do muro. Não pode ficar nessa. Oh, estamos vendo. E eu concordo com os demais vereadores. Laurinho falou. Nós temos que ver todo o plano de ação. Só que se tiver tudo compilado, vocês acham que vai mudar a história? Nós temos que nos posicionar. Mas já vem tudo pronto. Já vem tudo pronto. Daí na verdade vão começar a ajustar, ajustar e chega no final. Não teve jeito. Ah, não deu. Não deu por quê? Porque já estava tudo certo. Tudo combinado. Como no Brasil se combina tudo. Você acha que o que tem por trás, infelizmente, de toda essa política? Impostos. Alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta? É o brasileiro. Quem vai pagar a conta? Literalmente a galera de Cascavel e Toledo ia ser devorada. Como muito bem disse aqui o professor Santelo. Só que na verdade nós temos que nos posicionar assim, meus amigos. E automaticamente o que já tem, baixa esse pedágio. Mas não só nos discursos. Baixa ou acaba. Que maior migué do plano até hoje. O maior migué que eu vi até hoje é esse. Então é o seguinte, moçada. Vamos firmes e fortes defender a nossa cidade, nosso estado e nosso Brasil de verdade. Vamos firmes.